Olá a todos os cooperados da Coca Mar, eu sou a Paula Soares da Climatempo e vim atualizar as condições do tempo para os próximos dias entre o norte e o noroeste do Paraná, sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Então vamos lá. Bom, o tempo seco prolongado e as geadas que aconteceram no mês de julho aumentaram de forma bem significativa o risco de formação de queimadas entre esses estados, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A vegetação foi bastante afetada pelo clima diverso nas últimas semanas. Nessa semana agora não tem previsão de geada, mas ainda é uma situação de atenção porque o ar mais seco que vai predominar, então o risco de queimadas ainda continua. Não tem previsão de frio intenso, mas vai passar uma frente fria nessa semana. Entre a quarta e a quinta-feira, as nuvens vão aumentar nessas regiões. Tem previsão até de alguns chuviscos, mas para a agricultura não é uma chuva significativa. Os volumes não vão passar dos 5 milímetros, então é o ar mais seco realmente que vai predominar ao longo desta semana. Quanto às temperaturas, vai esfriar também ao longo dos próximos dias, mas não tem previsão de frio intenso e nem de geada, não dá para comparar com a frente fria que passou no fim de julho. Então tem uma leve redução de temperaturas, mas não é frio intenso e não tem previsão de geada. E aí na sexta-feira já volta a esquentar nessas regiões, então o frio também tem um curto período de duração. Na sexta já volta a esquentar e o fim de semana já vai ser marcado por temperaturas até perto de 30 graus nessas regiões, principalmente no noroeste do estado do Paraná. Na próxima semana eu volto com mais atualizações, mas se você precisar de alguma outra informação ou se ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a Climatempo. Até mais!